Redes sociais ou antissociais? O que você quer de uma rede social? Eu quero ter o direito de opinar o que eu penso, mas devo respeitar logicamente o que os outros pensam. Afinal, não é um ambiente particular de publicação, é uma rede na sociedade, e precisamos ter boa educação, evidentemente. Dentro dessa ideia, me custa crer que as pessoas, quando não concordam com alguém, resolvem não debater, mas ir à página alheia e ofender. Não existe diálogo social na rede social? Discutir importante sobrepor opinião ou desqualificar a sua vida não vale. Aliás, quem inventou essa história de que amigo de rede social necessariamente é seu amigo? Pode ser um hater. Essa história de amigo virtual faz com que repensemos quem faz parte da nossa rede e que seja amigo, conhecido, interessado ou apenas curioso. Se percebemos a toxicidade de uma rede social, ou seja, que ela não faz bem, vale pensar, vale a pena estar nela? Ou melhor, vale a pena estar com quem dentro dela? Com quem? O que seria entretenimento, informação e diversão, não pode ser um fardo. Até mais. Até mais.